Três coisas que você precisa parar de fazer se você quer dominar o francês ainda esse ano. Você morre de vontade de falar francês, você sonha com isso todos os dias, mas tem alguma coisa que te impede. Vamos ver o que é? Bom, três das principais razões que impedem os alunos e as pessoas que são apaixonadas pela língua e pela cultura francesa a realmente dominarem o francês são Número um, se você ficar achando que você precisa acertar o tempo todo, você não vai fazer nada, você não vai sair do lugar, você não vai nem começar a tentar falar ou escrever ou ler. Aí você vai parar em cada palavra, tentar traduzir cada palavra como se você pudesse dominar, controlando todas as coisas que você sabe ou não sabe. Só que eu vou te contar um segredo, na vida as coisas não são assim, você não consegue fazer isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer pra responder a essa coisa que você não pode fazer é arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Então eu tô deixando aqui o meu convite pra você arriscar. Segunda coisa, ficar bitolado com regras e regras e regras e regras. Vou contar uma história pra vocês. Eu tenho um aluno que é viciado em regras. E aí tudo ele pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí isso faz com que na hora de falar, ele fique pensando nos porquês e ele fique fazendo cálculos matemáticos dentro da cabeça dele como se ele pudesse resolver isso matematicamente e não pela experiência. Você precisa se lançar na experiência de viver a língua. Você sabe como fazer isso? Falando das coisas que você ama, por exemplo. Agora vamos ao terceiro passo. Se você é dessas pessoas que acham que alguém vai resolver as coisas por você, vou te contar um segredo. Não, 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 não. Personne ne va résoudra por vous. Ninguém vai resolver pra você. O primeiro passo é seu. Não tem quem possa fazer isso. D'acord? Então, você já lembra agora quais são as três coisas que você nunca pode fazer se você ainda quer dominar o francês este ano.